Tenho vários amigos que trabalharam no Viva Bauru, o evento de aniversário da cidade de Bauru e que teve a venda do Sandubas, toda ela revetida às entidades assistenciais. Hoje a prestação de contas não só a essas entidades, mas a todos aqueles que colaboraram. De parabéns mais uma vez o grupo do Jornal da Cidade por proporcionar isso, não só para a cidade de Bauru, mas para toda a região, proporcionar àqueles que mais necessitam. Solta a reportagem. 28 entidades e pelo menos 5 mil pessoas que são atendidas nessas instituições beneficiadas. O lucro das vendas do Sanduíche Bauru foi um recorde e totalizou 323.468 reais. Quase 60 mil a mais do que no ano passado. O que só foi possível graças à solidariedade das milhares de pessoas que passaram pela festa durante as comemorações do aniversário de Bauru. Essa parte agora, pós-festa, é a cereja do bolo, eu até brinco, né? Que a gente poder ajudar quem realmente precisa. São 28 entidades da nossa cidade, mais a associação das entidades, que serão beneficiadas agora com esse valor no fim de ano, para poder pagar o 13º, fazer alguma reforma estrutural, alguma coisinha. E a gente está contribuindo com isso. Foram mais de 25 mil lanches vendidos. A maior parte antecipada. Na festa de aniversário tem bolo, mas o protagonista é o Sanduíche. Todo ano, o aniversário da cidade coincide também com a festa do Sanduíche Bauru. E o recurso arrecadado nessa festa agora é revertido para as entidades da cidade. É uma festa que todos os anos ela se renova, ela aumenta. E a gente agora faz essa entrega para as entidades da cidade, para que elas possam fechar agora o ano no azul, né? E para cada lanche, uma mão cheia de vontade de ajudar. Funcionários e voluntários que trabalharam muito durante os cinco dias do Viva Bauru, hoje comemoram o cheque recebido. Os valores entregues às entidades vão de 3.400 a 12 mil reais, de acordo com o número de lanches que foram vendidos. A Caeta é uma história com o Sanduíche, porque quando nós iniciamos, a gente... Dificuldade todo ano tem, né? Mas a gente estava realmente pior ainda, porque estava iniciando. E aí eu fui procurar para participar. Então, no primeiro ano que nós participamos, foi assim, muito importante para a Caeta. É claro que toda ajuda é muito bem-vinda em qualquer período. Mas neste momento, pertinho do final do ano, é quando as entidades têm os compromissos financeiros mais altos. Então, em alguns casos, esse dinheiro já vai entrar no caixa e já vai sair. É assim, é um valor que ajuda as creches agora no fechamento de folha de 13º, alguma melhoria que a creche queira fazer, numa troca de carro, porque é um valor considerado. Reuniu aí o útil, o agradável e o bem comum para a cidade, né? Que as pessoas se divertem bastante lá. Já a criançada atendida pela creche São Paulo, vai ter novidades com os 12 mil reais que a entidade recebeu. A gente está precisando reformar a nossa brinquedoteca. E vai ficar em aproximadamente 17 mil. Então, esses 12 já vão ajudar muito. E para isso tudo dá certo. As empresas bauruenses dão um belo incentivo. São duas décadas de parceria e muita ajuda. Faz com que a gente tenha uma convicção muito forte de que tem um papel da empresa e do empresário a ser cumprido. E para nós é muito natural, porque isso já faz parte do DNA da rede de confiança. Um presente para as entidades, mas ainda maior para as empresas que apoiam a festa. Como a Recoá TV Paulista, que mais uma vez participou do Viva Bauru e celebrou a solidariedade. Todas as entidades estão de parabéns. Quem colaborou de alguma forma, comprou um lanche, ajudou. Os voluntários que estiveram lá preparando tudo, né? O Jornal da Cidade está de parabéns por promover mais um ano este evento. E com certeza no próximo ano estaremos apoiando novamente. Obrigado. Obrigado.